Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, estou almoçando ao almoço Gente, a decoração ainda é fechada de carabinho? Hoje é a festinha dele, ele completou no dia 10, hoje é 16 Foi dia 10 6 dias depois a gente está fazendo a festinha dele Vai ser aqui no meu apartamento Será que vai dar as pessoas, hein? Pronto, já engolei Será que vai dar as pessoas aqui no meu apartamento? Eu convidei, acho que, umas 10 crianças ou mais Mas vêm os pais Então eu estou contando os lugares aqui para ver se vai dar as pessoas Quem deve ficar lá por baixo É só um bolinho mesmo, mas sabe quando a gente vai chamando um, vai chamando um outro Quando vê já tem 20 pessoas Aconteceu comigo E eu estou fazendo as coisas devagarinho Quando sinto dor eu sento Algumas coisas eu faço sentada Mas fazer as coisas me deixa muito bem Sabe? Não ficar só sentada Parece que quando eu estou sentada eu estou impossibilitada De fazer as coisas De ter a mobilidade De fazer o que eu quiser Eu estando em pé Me mostra que eu consigo E cada vez que eu tento ficar em pé Eu consigo mais tempo Vai doendo, aí eu sento Quando passa eu vou e não vou fazer o que eu tenho que fazer Sem forçar Sentindo o meu corpo Porque a gente às vezes castiga muito o nosso corpo A gente se castiga demais E é isso gente E o negócio é a festa O negócio aqui é a festa Vamos embora minha gente E o negócio aqui é o nosso corpo 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 Gente, que hora, que hora, que hora, 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 a coletora alegre, 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 alegre.